Criado para promover os novos talentos através de uma exposição dos seus trabalhos, o Festival Internacional de Banda Desenhada e Animação procura novos horizontes nesta que é décima edição, a realizar-se de 9 a 25 de agosto. Esta ideia de criar o Luanda Cartoon surgiu da necessidade de promover a banda desenhada em Angola, de descobrir novos talentos e divulgar aquilo que tem sido feito a nível de banda desenhada e animação em Angola. Porque há muitos artistas com muito talento, mas infelizmente sem obras no mercado e havia essa necessidade de criarmos um espaço onde esses trabalhos pudessem ser apreciados pelo público. Os cartunistas apresentam o melhor da banda desenhada neste festival. A organização pretende trazer a apreciação dos jovens criadores e convidados o talento do cartunista Carlos Alves, que foi o marco dos anos 80, este que já publicou muitas das suas obras para o Jornal de Angola. Décima edição recebo o convite dos irmãos, o lindo Mário e o Olimpio, e de facto foi uma surpresa grande para mim porque ele já de pequeno tinha uma grande referência minha. E então o convite caiu-me bastante bem. É uma grande satisfação, da qual até continuo a agradecer-lhes, porque de facto eu afastei-me e eles conseguiram convencer-me a voltar. A banda desenhada angolana é ainda uma arte à procura da sua expressão, apesar de vários jovens com imenso talento. Estão trabalhado muito de uma maneira em que os traços sejam mais real. Há quem vê o meu trabalho e pergunta se é mesmo desenho, se não foi feito pelo computador ou pelo telefone por aí, mas não, são mesmo trabalhos feitos a lápis e depois tenho que redesenhar tudo de novo, pintar, pintar até chegar à qualidade das minhas obras. Antigamente, naquele tempo, o pessoal desenhava em papel, era um processo de fotolitos, montagem com fotografia. Hoje não, hoje estes jovens produzem com tecnologia de ponta, desenham chapo. Para os vanguardistas desta arte, o aumento do número de leitores é um sinal de crescimento do mercado e da abertura de novas oportunidades.